Quais são os cuidados que as empresas têm que ter na hora de contratar serviços de computação na Inuvi? Em primeiro lugar, analisar o contrato, verificar essas cláusulas que muitas vezes elas são escritas de acordo com o direito americano e são só traduzidas. Então, em primeiro lugar, a responsabilidade, se os dados são perdidos, foram perdidos, de quem vai ser a responsabilidade? A empresa se responsabiliza em colocar os dados de volta, ela vai pagar alguma coisa? O grande problema é que na maioria desses contratos que eu pude analisar, as empresas pulam fora. Se você perder os dados, o problema é seu. Por exemplo, empresas como Google, Dropbox, Microsoft, todas essas que estão, vamos pegar um pouco de grande espreito, de nuvem pública. Porque as nuvens privadas são outro tipo de contrato. Esse cuidado tem que se ter? Tem, principalmente com Dropbox. Dropbox, ele tem uma cláusula dizendo que, olha, se você perder as suas coisas, inclusive usar para as suas coisas, o problema é seu. Então, quer dizer, é uma cláusula muito importante para você analisar, porque, será que vale a pena? Porque a gente só analisa, quer dizer, o gestor de TI, ele só se preocupa com os aspectos de tecnologia, de TI, se tem certificação. Mas ele não analisa o aspecto jurídico. Então, é importante que você tenha um acompanhamento jurídico desse aspecto também, dessa área também. E até em relação também, outro dado importante, se a gente está falando de certificação, quer dizer, se a gente ficar atento às certificações que esse serviço de nuvem tem, é preciso verificar o seguinte, será que o serviço vai garantir ao usuário, à empresa que está contratando, a auditabilidade? Ou seja, ela promete que tem certificação ISO, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Será que ela tem? Será que eu posso bater na porta lá da empresa, no servidor dela e verificar isso? É claro que não, ela não vai deixar, porque muitas vezes está em outro país e vamos dizer que é proteção de know-how, de segurança, que o Obama não deixa. Mas é aquele negócio, você fica muito na fé, você acaba tendo que confiar que tudo aquilo que a empresa está prometendo, ela vai cumprir. Mas não tem transparência. Nesse modelo, e para a nuvem privada? Quem está contratando uma nuvem privada? Quais são os cuidados? Olha, a nuvem privada basicamente é o seguinte, faça a sua própria nuvem. Então, acaba sendo o aspecto menos jurídico e mais tecnológico. Então, você vai fazer uma nuvem privada, você vai criar o seu próprio servidor, você vai, em primeiro lugar, você vai poder auditar o seu servidor para verificar se não há algum backdoor, se não há alguma falha de segurança. Então, há aí um controle muito maior, mas não há proteção legal porque é você mesmo que está criando. Com relação a essa questão de computação em nuvem, qual é a sua análise do ato declaratório que a Receita Federal recém publicou, onde ela coloca uma tributação a mais para quem contrata serviços no exterior? A gente não sabe se a Receita criou esse ato declaratório para buscar mais tributação, porque justamente a gente está verificando que grande parte, a maioria dos serviços de nuvem são estrangeiros, ou se ela está fazendo isso para desestimular os serviços de nuvem estrangeiros e se passa a utilizar os nacionais. Mas será que a gente tem serviço nacional? Eu acho que é um ato abusivo, eu acho que está dando uma interpretação extensiva a uma norma tributária, uma norma que trata sobre regulamentação de tributo. Eu acho que não é válida. Inclusive, eu acho que seria possível se discutir judicialmente esse ato. Nesse modelo ainda, falando de computação em nuvem, qual é hoje, por exemplo, as pequenas e médias empresas que não têm uma área de TI, elas estão tentadas a ir para a computação em nuvem por uma questão de custo. Mas elas precisam estar atentas também à questão da privacidade. Como que essas pequenas e médias empresas que não têm um gestor de TI, elas devem agir? A privacidade hoje em dia é uma questão essencial. E para a empresa é mais importante, porque a privacidade não tem a ver apenas com a vida dos seus empregados, tem a ver com o seu próprio know-how. Se a empresa tem um know-how e ela coloca sinais em computadores, ela não quer que os seus rivais ou até mesmo países estrangeiros tenham acesso a esse know-how. Então o que acontece? É preciso verificar se as clausas desse contrato que essas empresas estão estabelecendo, têm alguma questão envolvendo a transmissão, a análise dos dados da empresa. Você está colocando um assunto importante. Análise dos dados, Big Data, está na moda mais até agora do que própria computação em nuvem. Quais são os cuidados jurídicos com Big Data? Porque o Big Data, o que acontece? Há montanha de informações que existe por aí, que está sendo gerada por tudo, computador, tablet, e que precisa ser analisada. O grande problema que eu acho do Big Data é que ele ainda não foi devidamente, do ponto de vista tecnológico, explorado. Porque são tantas variáveis possíveis de ser analisadas. Você pode confrontar dados do Facebook com dados de e-mail, com dados de GPS, e as empresas não estão sabendo fazer isso. Mas quais serão os limites legais? É de você não invadir a privacidade do seu usuário. Vamos falar de marco civil. Estamos à espera da regulamentação. Quais são os pontos mais críticos do marco civil? São dois que eu acho fundamentais. O primeiro, talvez mais importante, porque tem a ver com a questão política, é a questão das exceções à neutralidade. Porque o que acontece é o seguinte, a neutralidade está lá prevista e colocada como uma grande vitória, mas acontece que o marco civil deixou para uma regulamentação as exceções. O grande problema é o seguinte, como é que ela vai ser feita? Que é um decreto feito pela Presidência da República, com a oitiva, com a participação da Anatel e do CGI. Agora, como é que na prática isso vai funcionar? A presidente pode inventar um decreto e só ouvir, apenas por formalidade, o CGI, o Anatel? O Anatel pode se opor? O que acontece se opuserem Anatel e o CGI? Isso é muito confuso. Quem é que vai ter a palavra final? É presidente? Isso não está muito claro. Então, qual seria a sugestão para essa exceção? Você criar situações como, por exemplo, se um determinado computador de um país vai fazer um ataque a um serviço de nuvem, a um serviço que seja, você poder bloquear por país. Então, se eu estou sofrendo um DDoS da Alemanha, eu poderia fechar a porta dos IPs da Alemanha. Seria uma forma de você, digamos assim, violar a neutralidade, mas do ponto de vista correto. Uma outra questão que também precisa ser regulamentada e que é pouco comentada é a questão das sanções. Porque o marco que se viu no seu artigo 12 define uma série de sanções, mas não define qual é o procedimento administrativo, ele deixa para ser regulamentado posteriormente e qual seria a gradação de cada sanção. Em que momento eu vou poder aplicar multa? Em que momento eu vou poder... quer dizer, não está muito claro isso. Isso é de fundamental importância. Você acredita que essa regulamentação possa sair ainda esse ano em meio a esse processo eleitoral que nós estamos vivendo? Não, eu acho que não. Se bem que o marco se viu, eu não esperava que saísse esse ano e saiu com uma rapidez incrível. Mas eu acredito que não, porque já estamos quase em outubro, setembro, quase outubro e vai ser difícil. O acesso patrocinado, o acesso gratuito das tags, porque fizeram acordo com o Twitter, com o Facebook, isso é uma exceção à neutralidade? É uma questão super polêmica. Então o que acontece? Se você está privilegiando uma determinada empresa, ou seja, toda vez que você acessar essa rede social, esse aplicativo, você não vai cobrar velocidade de internet, de certa forma você está criando uma discriminação. Porque não existe discriminação apenas negativa de você, digamos assim, diminuir alguém, quando também você incensa uma outra parte. É esse caso. Eu entendo que você está realmente violando a neutralidade. Agora, ao primeiro momento, você está violando a neutralidade a favor do consumidor. Porque, poxa, é um negócio tão bom, mas você tem que olhar o contexto macro. Qual é o contexto macro? No contexto macro, quando você, envolvendo vários players, você privilegia um em detrimento de outro, você está violando a concorrência. Nesse processo eleitoral nosso, obviamente, as redes sociais hoje estão aparecendo e está havendo um rigor por parte da justiça. Se pede retirada de conteúdo. Até que ponto a justiça tem o direito de intervir tão fortemente na internet? Isso não é uma quebra do direito do cidadão? Olha, é interessante porque é o seguinte, se por um lado há a liberdade de expressão, e é uma questão muito importante, o judiciário ou qualquer outro poder não tem o direito de censurar, ou seja, você não pode submeter previamente algo para o judiciário para lhe dizer se é bom ou não, isso é uma conquista nossa, sagrada da Constituição. Por outro lado, nas situações em que, na prática, há uma lesão aos direitos do consumidor, ou até aos direitos, no nosso caso, do eleitor ou do político, o poder judiciário deve intervir. O grande problema é você verificar caso a caso quando há lesão. Então, por exemplo, quando um político envia uma publicidade para o WhatsApp, eu entendo que é uma lesão. Porque a legislação eleitoral, que sofreu uma reforma agora em 2009, ela previu o seguinte, que o político só pode mandar publicidade por e-mail, por e-mail, na época não tinha o WhatsApp, por e-mail, se tivesse cadastro prévio do eleitor lá. Mas o WhatsApp não é cadastro. Será que eu poderia dar uma interpretação analógica do e-mail para o WhatsApp? E da rede social? Poderia o político enviar para pessoas que não são usuárias dele, que não são seguidores dele da rede social? Eu entendo que não. Qual o impacto no mercado corporativo de uma proibição de um aplicativo, e a gente está vendo os aplicativos dominarem o mundo, de uma proibição de um aplicativo como o Secret? Aliás, proibir, não seria proibido proibir? Olha, é uma questão condenável. A decisão em relação ao Secret, posso comentar? É curiosa pelo seguinte aspecto. Se entendeu que o Secret é um aplicativo que permitia o anonimato, e com base nisso a nossa constituição velha do anonimato. Então ele seria um aplicativo lesivo. Acontece que o Secret não é um aplicativo 100% anônimo. Ele é anônimo para as pessoas que estão assistindo, para os espectadores, para os usuários. Mas para o serviço não, porque você tem que estar vinculado ao seu número telefônico ou uma conta do Facebook. Então não é um anonimato aí. Então ele não foi criado para fazer lesão. As pessoas é que estão utilizando. Assim como as pessoas utilizam o e-mail, o Facebook, o que seja para cometer lesão. O problema é que na decisão do Secret, o que eu achei mais condenável, criticável, é o seguinte aspecto. O juiz, quando decidiu isso, ele decidiu que deveria, inclusive, retirar dos celulares das pessoas, dos smartphones, o Secret. Seria mais ou menos quando o juiz falasse o seguinte, olha, você não fez parte no processo, Walter, mas eu estou determinando que a oficial de justiça vai na sua casa retirar o aplicativo do seu celular. Isso é totalmente inválido, com devido respeito, é totalmente absurdo. Quer dizer, se eu não fiz parte do processo, como é que eu posso perder um bem? Porque o aplicativo é um bem meu. Talvez não seja tão importante para mim, mas é um bem meu. Então eu acho que foi uma medida abusiva. Mas como regulamentar os aplicativos? A gente sabe que os aplicativos estão aí, estão se multiplicando. Existe essa possibilidade? É, você verifica. Eu acho que seria muito fácil de você dizer o seguinte, ele é um aplicativo que foi criado para causar danos a alguém? Se foi criado, então tem que ser retirado do ar. É como um produto, você comprou um produto, se o produto está estragado, então retira o produto de circulação. Quer dizer, eu não acho que a gente precisa reinventar a roda, criar uma lei sobre aplicativo, não. Aplicativo é danoso? Retira ele da loja. O senhor, numa entrevista ao Convergência Digital, deixou claro que os cybercriminosos estão fora da prisão, que a lei Carolina Dicma, como nós batizamos, ela não deixa esse cybercriminoso na cadeia. O senhor mantém essa posição? Mantém, mantém. Quantos cybercriminosos a gente viu na imprensa sendo presos? E não é culpa da polícia, não é culpa da polícia. A culpa é do legislador. Porque, repito, é uma lei que estabelece o crime de invasão de esposo informático de três meses a um ano. Até dois anos de prisão, ninguém vai preso. Então você acaba dando uma certificação para o criminoso. Olha, eu fui condenado pela lei Carolina Dicma, mas ele não vai preso. Ele vai pintar uma parede, ele vai cuidar de uma criança, ele vai ser proibido de frequentar determinados lugares, mas ele não vai ser preso. Então, um crime que é tão importante, que causa tanta lesão, mas que não tem uma pena proporcional a essa lesão, é um crime que não pega. E a vigilância? A gente tem essa questão, houve essa denúncia do Snowden, houve essa questão da vigilância. Esqueceram? Eu acho que estão querendo esquecer. Estão querendo esquecer. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente sempre desconfiava, em teoria conspiratória, que o governo esplanava a gente, o governo americano. A gente não se imaginava que era em tudo. Inclusive, um dos lemas da NSA, que o Greenwald revelou, é que o lema dele é coletar tudo. Coletar tudo. Então, o que acontece é que eles continuam coletando. E a gente não viu, do ponto de vista do governo brasileiro, uma preocupação em relação à segurança dos seus dados, da criptografia dos seus dados. Então, isso está tudo meio parado. E até essa questão de criptografia de dados governamentais é extremamente polêmica.